Foram presos hoje em Birigui criminosos suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de estelionatários da região. Eles compravam produtos por meio de empresas frias e revendiam a mercadoria por um preço menor. Os envolvidos, um de 49 e outro de 56 anos, foram presos pela polícia em Birigui, no Noroeste Paulista, quando recebiam a mercadoria deste caminhão, que vinha do Mato Grosso do Sul, carregado de sacos de ração. Com eles, foram apreendidos mais de R$ 2.500 em dinheiro, três celulares, um carro, diversos documentos e notas fiscais. A investigação começou em Pirapózinho, na região de Presidente Prudente, após denúncias de donos de empresas com sede em São Paulo e em outros estados. Os bandidos compravam mercadorias por meio de empresas fantasmas, não pagavam a compra e revendiam os produtos para outros estabelecimentos por um preço menor. A pessoa faz uma série de compras dentro de um prazo de 30 dias para pagamento, com empresas laranjas, com nomes de pessoas falecidas, sem restrições do Serasa, e depois de fazer uma série de compras válidas, com nota fiscal tudo certinho, ou seja, a carga não tem restrição nenhuma, eles pegam, fecham todos os contatos, abandonam a empresa laranja e a pessoa fica com prejuízo. Eles usavam uma série de endereços, nós achamos uma série de contratos de aluguel, com barracões, sítios, galpões rurais, então era bem arquitetado o mesmo plano deles. Os criminosos foram presos em flagrante e podem pegar mais de 10 anos de prisão. Eles vão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsa identidade e associação de quadrilha. Um deles já tem 12 passagens criminais por estelionato. Segundo as vítimas, que preferem não se identificar, os suspeitos eram sempre muito educados, e eles nem desconfiavam que estavam sendo enganados. Aparentemente normal, até quando eu ia marcar o lugar para descarregar, bem educado, tudo, então esse senhor foi comigo na fazenda lá bem vestido, ninguém levantava suspeita de nada. Eles na realidade falaram que era de Penápolis e tinha várias propriedades aqui na região e toda hora eles ficavam mudando o local de entrega. Ah, você vai para tal lugar? Ah, não, não vai mais. Espero em tal lugar que a gente vai ver onde vai descarregar. Mudava, aí sempre o pessoal, o delegado, o pessoal dele tudo acompanhando a gente. De acordo com a polícia de Iperapózinho, o prejuízo das empresas até agora foi de 300 mil reais. As buscas por outros suspeitos vão continuar. Eu estimo em cinco pessoas, no mínimo, envolvidas até o momento, mas usam uma série de nomes. Nomes de 7, 8, 9, 10 pessoas, pessoas falecidas, pessoas de São Paulo. A gente achou amplo material probatório para deixar tudo bem fundamentado e sair a condenação deles, que é essa a nossa intenção, não só prender para depois ser solto. E segundo a polícia, além dos dois suspeitos que a gente citou aí na reportagem, outros dois homens que faziam parte do esquema foram presos agora, no fim da tarde. Eles foram localizados em Brejo Alegre, na região de Aracatuba. Os envolvidos devem passar por uma audiência de custódia ainda essa semana. As investigações continuam. Os envolvidos devem passar por uma audiência de custódia ainda essa semana.